Igor Santos Pinheiro, de 25 anos, foi preso no município de Serra dos Aimorés, a cerca de 15 quilômetros de Nanuque. Ele é suspeito de ter matado a tiros Leonardo Batista de Jesus, de 24 anos. O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde da última terça-feira, na rua Joaíma, esquina com rua Campanara, em Nanuque. A vítima, Leonardo Batista de Jesus, era morador do distrito de Argolo, na Bahia. Leonardo era preso de um presídio do Espírito Santo e estava em liberdade devido ao indulto do Dia das Mães, benefício concedido no último dia 4 de maio. Ele estava em Nanuque para visitar parentes. No dia do crime, testemunhas contaram à PM que dois homens em uma motocicleta preta chegaram, o carona desceu e efetuou disparos contra Leonardo. No celular que a vítima estava usando, foram encontradas mensagens que mostravam que Leonardo estava conversando com Igor, suspeito do crime. As mensagens mostravam que os dois eram próximos e atuavam juntos no tráfico de drogas na região de Serra dos Aimorés e das cidades baianas próximas a Minas Gerais. De posse das informações, os militares montaram a operação e conseguiram prender em Serra dos Aimorés o suspeito do crime. A Polícia Civil indiciou Igor por homicídio qualificado. Nós tivemos a comunicação do homicídio que ocorreu na rua Joaim. A equipe de homicídio deslocou o local juntamente com a Polícia Militar que estava fazendo o perímetro e fazendo os primeiros levantamentos. E houve um trabalho muito bem realizado em conjunto pelas polícias para que hoje pudesse ser apresentado, conduzido na delegacia o responsável pelo crime de ontem. Foi um trabalho muito exitoso que envolveu esclarecer que o indivíduo que morreu na verdade foi traído por um ex-companheiro desse. Ciente do que o mundo do crime é extremamente perverso, ele próprio forneceu a localização para esse indivíduo. Esse indivíduo de posse dessas informações dirigiu-se até o local e executou o seu antigo amigo com cerca de 10 disparos de calibre .40. O indivíduo está sendo conduzido, está sendo lavado na sua prisão em flagrante por homicídio qualificado pela traição. As investigações prosseguem no intuito de identificar os outros participantes dessa empreitada criminosa.